Olá, boa tarde! Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Tudo bem por aí? Ótimo, gente! Hoje passando aqui pra dar uma dica sobre kefir de água. Como fortificar o seu kefir de água? Uma dica bem simples, porém bem bacana. Essa dica eu peguei no canal da Cuide-se com Elza, tá? Dá uma chegadinha lá que ela tem uns vídeos bem bacanas também, tá certo? Então, gente, pra quem ainda não sabe o que é kefir de água, tá chegando agora e eu vou deixar um link aqui abaixo falando tudo sobre kefir de água, tá? Esse probiótico do bem, essas bactérias do bem, os benefícios são inúmeros, tá? Então eu vou deixar um link aqui abaixo explicando tudo direitinho, passo a passo, como cuidar e os benefícios e o que são, tá certo? Então, gente, esse é o meu kefir de água. Essa água já está pronta pra eu consumir. É uma dica, uma outra dica bacana também, eu deixo sempre numa vasilha com água, ó. Por quê? Porque a gente coloca o açúcar mascavo, né? Eles se alimentam do açúcar. E pode acontecer de vir em formiguinhas, entendeu? Então, se você estiver numa bacia com água, nunca vai entrar formiga, porque se entrar formiga tem que descartar, porque aí contamina tudo. Tá certo? Gente, então, ó, esse daqui já está pronto pra consumo, eu vou coar. Esse daqui ainda não está com tantos grãos, mas agora vai ficar, mas vai ficar a partir de agora, né? Peguei uma colher curta, mas já dá pra mostrar pra vocês terem uma ideia. Gente, então, esses daqui são os meus grãos de kefir de água, ó. E agora nós vamos estar fortalecendo eles, pra eles ficarem com grãos grandes, bem bonito, tá? Então, ó, estou colocando meus grãos no pote de vidro, já esterilizado, muito bem esterilizado. Gente, sempre lavar com água, sabão, passar muita água pra retirar o sabão, deixar secando pra não ficar nada de cloro, tá? Então, aqui estão os meus grãos de água e eu vou vir com o meu açúcar mascavo, ó. E aí é proporcional, pra cada um litro de água são duas colheres de açúcar. No caso, ó, eu vou colocar duas colheres de açúcar. Vou colocar até um pouquinho mais. Coloquei duas colheres e meia de açúcar, gente. Vou dar uma mexida. Essa colher, ela não é de ferro, mas se tiver uma colher de plástico, é melhor, tá? Gente, então a gente envolveu bem, ó. Ó, eu envolvi bem o açúcar nos grãos, tá? Ó, eu envolvi bem. E agora eu vou deixar descansando por duas horas. Certo? Passado duas horas, a gente preenche com água. Seria um litro de água, gente. É uma dica simples, mas é batata, tá? É uma dica bem valiosa. Porque você vai notar que seus grãos, eles vão dar uma... Uma enriquecida, uma... Eles vão crescer, vão dar uma engordadinha, tá certo? E assim, eu tenho outras dicas de como fortalecer. Achei essa bem simples pra passar pra vocês. E em breve eu volto aqui com outras... Outras dicas fortalecendo o nosso kefir de água. Tá certo, gente? A dica de hoje foi essa. Quem gostou, deixa aquele joinha. Bem caprichado. Não é inscrito ainda? Se inscreva, é só clicar no botão vermelho aqui abaixo. A cada dia tem uma receita nova. Eu falo bastante de kefir, de leite, de água, de kombucha, sucos detox, dicas de saúde, beleza, bem-estar e artesanato em geral. O que não falta aqui é assunto e receita pra passar pra vocês, tá certo? Eu só preciso daquela ajuda, dando aqueles likes bem caprichado e compartilhando com seus amigos e familiares. Assim vocês vão me ajudar a divulgar os meus vídeos e ajudar o meu canal a crescer também. Tá certo? Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a cada lado e que Ele alcance a cada família com a Tua paz. A verdadeira paz que só vem do Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe grandemente. Até o próximo. Tchau! Tchau!